Música Presidente da República, José Ramuzor Tarrateten, minha parte concorda com a decisão do primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, e bem nomeia Longuinhos Monteiro, no da diretor Serviço Nacional Inteligência e CNI, mas bem precisa serviço profissional no label Estadereba Partido. Claro que eu concordo, eu apoio 100%, eu assino, bom, eu assino, eu acargo a carta primeiro-ministro, eu concordo. Mais bem, o diretor SNI foi, até nona. Label, mette e politico. Label, mette e boate na ver, polícia e serviço ou persigna e serviço. SNI e serviço, mas informação estratégica. Nós, barceteia, lavarec, sirave, lima, droga, ou trânsito, mette e boate ou tudo. E a início, fulano setembro, no meio ex-comandante, no meio ex-comandante-geral Penitelli, Longuinhos Monteiro, no diretor-geral Serviço Nacional Inteligência, no EGAS de Araújo Muniz, no diretor-geral adjunto. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.